Se você está começando agora a trabalhar pela internet e seguir alguns perfis aí no Instagram de alguns empreendedores, de alguns gurus aí na internet, você vai se sentir a pessoa mais incapaz, mais incompetente do mundo talvez para criar um negócio online, seja ele no marketing digital, no e-commerce. Olha só, isso aqui ó pessoal, só para vocês terem uma noção, era o meu salário quando eu comecei a trabalhar pela internet, era isso aqui que eu ganhava, R$473,00 por mês aqui na carteira, conforme você pode ver. O outro emprego anterior era menos ainda, eu trabalhava 12 horas para ganhar isso daqui, R$473,00 e R$64,00 por mês. O ano era 2007, você está vendo aí, estou colocando aí para você ver, e eu não peguei a carteira de trabalho de outra pessoa, essa aqui é a minha antiga carteira de trabalho, eu guardo ela até hoje, você vê aqui a foto, tá? Uma foto bem antiga aí, sou eu mesmo aqui na carteira, conforme você pode ver. Por que eu estou mostrando isso para você? Se você está começando agora a trabalhar pela internet, assim como eu comecei lá atrás, talvez você se sinta como eu vou falar aqui nesse vídeo aqui de hoje. Então fica comigo até o final para você entender, porque talvez você está começando agora, e você acha que você não é capaz, que você não vai chegar também a lugar algum, você acessa lá o perfil lá no Neutras Redes Sociais aí, de vários outros empreendedores, gurus aí, né, e os caras ostentando aí Land Rover, Jet Ski, Viagem, etc. E não estou falando que eles estão errados em mostrar, não estou falando isso aqui, mas você que está começando agora, talvez a sua realidade hoje é igual a minha, né, igual era a minha realidade alguns anos atrás. Em 2007, eu estava ali buscando formas de ganhar dinheiro na internet, comecei a buscar ali mais ou menos nessa época aí, 2006, 2007, e eu não queria, não conhecia marketing digital, eu queria criar sites para poder revender, que era chamado de web designer, na época, não sei nem se esse termo ainda é utilizado, mas eu queria ser um web designer, eu queria criar sites para poder revender e ganhar dinheiro com aquilo dali. Então ali começou a minha busca para usar a internet para ganhar dinheiro. Mesmo trabalhando como porteiro 12 horas por dia, isso não é algo fácil, você que já trabalhou de porteiro ou trabalha, você sabe que isso não é fácil, eu comecei ali a estudar, saí ali do serviço, ia correndo atrás, estudos, etc. E ali começou ali, né, nessa época aí mais ou menos eu comecei a buscar essas formas aí de ganhar dinheiro através da internet, não demorou muito para perceber que para criar sites, para revender, não era uma tarefa fácil de que buscar um conhecimento, entender de fato como aquilo ali funcionava, aí depois começou o Wordpress, começou a ficar bem popular, veio surgindo outros plugins, né, e as pessoas, muitas delas começaram a criar os seus próprios sites. Eu fiz um curso bem caro na época, na escola que chamava Microlins, e praticamente eu nem terminei esse curso porque era uma escola horrível, já falei aqui nesse canal, não sei se existe ainda essa escola, péssima escola, por sinal, pelo menos a minha experiência foi essa em São Paulo. Cheguei a fazer site ainda, né, para uma pessoa, ganhei ali um dinheiro, mas nada, algo muito assim, substancial. Então, olha só, eu era um porteiro que ganhava menos de 500 reais por mês ali na carteira, um vale-refeição medíocre, que acho que era 2, 3 reais, para ficar 12 horas numa guarita, sábado, domingo, feriado, ano novo. Eu passei noite de ano novo, na virada do ano, trancado ali dentro de uma guarita, para você ter uma ideia, via ali as pessoas saindo ali, depois eu falo mais sobre isso. Para você ter uma ideia, você viu ali, 473 reais em 12 horas de trabalho. Ali vinha os descontos ainda, etc. Então, né, era algo muito complicado. Hoje nós estamos em 2022, depois de tanto tempo, como que é hoje o porteiro que ganhava aí um pouco mais aí de 400 reais por mês? Como que é hoje? Só para você ter uma ideia, não é ostentação, é para você entender e incentivar você. Isso aqui é só as primeiras horas de um dos dias, para você ter uma noção aqui. Não sei se a câmera vai focar, se não focar, eu coloco aí para você ver. Isso aqui são apenas vendas, algumas vendas entre 1h da manhã até o momento que eu tirei aqui o print de tela. São R$1.149,00 em algumas horas, somente com uma das minhas fontes de renda, nem estão todas aqui, só para você ter uma noção. Para você ter uma noção, da meia-noite e 50 até as 6h35 da manhã, desse dia aqui, eu já tinha, né, eu já tinha ganhado aí mais de 600 reais, ou seja, mais do que o meu salário, antes de praticamente amanhecer, 6h35 da manhã. Você vê aqui, ó, o primeiro ganho, e aí foi indo, antes do dia amanhecer, já tinha ganhado mais de 600 reais. Só que isso não acontece da noite para o dia, como muita gente acha que vai acontecer. Tem todo um processo, tem todo um processo para você aprender, entender como que funciona, persistir. Infelizmente, muitas pessoas acham que é assim, do dia para a noite, e não é fácil, pessoal. Você precisa entender que você consegue, sim, utilizar a internet para ganhar dinheiro, seja no e-commerce, seja no marketing digital, vendendo no mercado livre, loja virtual, como produtor, como afiliado, enfim, criando um canal no YouTube, gerando conteúdo, dá para você ganhar dinheiro na internet de várias formas. Só que se você achar que isso é dinheiro rápido e dinheiro fácil, você não vai chegar a lugar algum. Então, a primeira coisa é você não ficar se desprezando, ah, eu não tenho estudo, eu não tenho ainda como, eu não tenho tempo, enfim, então, muitas pessoas começam a dar desculpas, né? É desculpa disso, é desculpa daquilo. Nessa época aqui, como eu falei, eu trabalhava 12 horas por dia, e graças a Deus, Deus em primeiro lugar, claro, né? É sempre. Mas eu tive que me esforçar, me empenhar bastante, trabalhando 12 horas por dia, nessa época que eu comecei a me dedicar de verdade, eu passei a dormir 3 horas por noite, no máximo 4 horas por noite, para poder sobrar tempo, para poder me dedicar ao meu negócio, criar, estudar, entender como tudo funciona, ler bastante, na época não tinha tantas vídeo-aulas assim, não dava para acessar o YouTube, como hoje você acessa, talvez você está me vendo aqui da condução, você está me vendo no metrô, no trem, na minha época não tinha como fazer isso, até a internet da minha casa, era a internet de escada, que eu tinha que acessar depois da meia-noite, bem lá no comecinho mesmo, depois da meia-noite, para poder conseguir acessar a internet de escada, lenta para caramba, tinha que deixar o vídeo ali carregando, um tempo, para depois dar o play, era uma época muito complicada, então se você ficar olhando o resultado de um, de outro, e se achar, e achar que você não tem condições, de também ter aquele tipo de resultado, é muito complicado, então a primeira coisa que você precisa fazer, para de dar desculpa, não fique inventando desculpa, que não tem tempo, que não dá, por que isso, por que aquilo, ah, eu quero criar um canal no YouTube, ah, mas eu não tenho tempo, arruma tempo, quem quer, arruma tempo, não adianta você falar, que não tem tempo, é só você dormir menos, se você dorme 6 horas por noite, passa a dormir 5, se você dorme 5, passa a dormir 4, se dorme 4, passa a dormir 3, e assim por diante, foi assim que eu fiz, agora cabe você, responder para você mesmo, se você quer ter esse tipo de resultado, que eu tenho, se você está disposto, a pagar o preço, que eu paguei, por que nada cai do céu, esse papo furado de guru, que fica falando para você, que você vai ganhar 10 mil reais, 30 mil reais, 50 mil reais, fazendo uma técnica ninja, que foi descoberta lá em Israel, que você vai aplicar aqui no Brasil, e você vai ficar rico assim, de uma hora para outra, papo furado, se você não tiver empenho, não tiver dedicação, você não vai ter resultado algum, então esse é o primeiro ponto, para de ficar dando desculpa, o segundo ponto, para de ficar comparando, seus resultados, com resultados dos outros, muita gente fica perdendo tempo, naquela rede social lá, que é a Tokidong, que eu não posso falar o nome aqui, porque estão cortando o alcance, nessas outras redes aí, fica vendo o videozinho, um atrás do outro, e fica vendo o resultado, de um, de outro, de ciclano, de beltrano, daqui a pouco se perde, era um tempo que era para estar se dedicando aos estudos, e está perdendo tempo, vendo esse tipo de coisa, então para de ficar se comparando, é muito complicado, esse pensamento comparativo, eu vou me comparar, com fulano, fulano tem resultado melhor, outro tem um resultado inferior, será que eu consigo, não, então, entenda só o seguinte, isso é tão prejudicial, que já chegou pessoas aqui no meu canal, falando assim, Rodrigo, você tem aí o seu canal no YouTube, só que tem o fulano que tem um resultado maior do que o seu, bom, e daí, não importa se fulano ou beltrano tem um resultado maior do que o meu, eu tenho os meus resultados, graças a Deus em primeiro lugar, e há muito empenho e dedicação, e eu não preciso ficar ostentando o meu carro, a minha casa, ou qualquer outra coisa, para convencer as pessoas que eu tenho um resultado, e fulano tem um resultado maior do que o meu, menor, isso não existe, cada um tem um objetivo, cada um tem uma meta na vida, eu tenho os meus objetivos, no começo eram outros objetivos, vou falar um vídeo aqui mais à frente sobre isso, no começo meus objetivos eram outros, hoje em dia são outros bem diferentes, você vai ganhando dinheiro, vai amadurecendo, vai entendendo mais, vai aprendendo a lidar com o dinheiro também, vai aprendendo a lidar com pessoas, então para de ficar se comparando com A ou com B, o terceiro ponto, para de ficar pulando de galho em galho, gente, eu já falei isso aqui um milhão de vezes, e volto a falar novamente, se você quer ganhar dinheiro na internet, escolhe uma forma para ganhar dinheiro, e foca, mantenha o foco naquilo dali, até você ter resultado, se você ficar pulando de galho em galho, fazendo isso, fazendo aquilo, não, mas eu acho que aquilo ali, eu vou ganhar muito dinheiro, não, eu vou fazer isso, porque eu acho que, você pode até ganhar dinheiro com outra coisa, mas se você não focar em uma coisa, você não vai ter resultado, por exemplo, na minha época, em determinado período, da minha criação, dos meus negócios online, muita, eu já trabalhava pela internet, já vendia, já tinha um resultado bacana, e começou essa era aí de Bitcoin, o pessoal começou a falar, Rodrigo, tem um Bitcoin, você não vai entrar nisso daí também, investir, qual que seria para falar sobre isso, eu não sabia nada sobre isso, falava, não, isso aí para mim é, não compensa, não dá certo, isso aí, não me envolvi com Bitcoin, e nem precisa dizer, se eu me arrependi ou não, talvez se você é dessa época, bem mais antigo aí também, com certeza você se arrependeu, só com Bitcoin eu poderia ter ganhado alguns milhões de reais, muitos milhões de reais, se eu tivesse pego o dinheiro que eu estava ganhando na internet, tivesse colocado em Bitcoins, só com esse dinheiro hoje já teria milhões e milhões de reais, mas o que eu fiz, ao invés de investir em Bitcoin, me convenceram na época a entrar em uma empresa que se chamava Telex Free, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, já falei isso aqui nesse canal, eu já estava ganhando dinheiro na internet, e me envolvi nessa bendita empresa, comprei lá algumas contas na época, investi, ganhei um dinheiro, e depois, né, você já sabe o que aconteceu, foi descoberto que era uma pirâmide, etc, isso e aquilo, se o dinheiro que eu coloquei na Telex Free, eu tivesse colocado em Bitcoin, meu amigo, os resultados seriam outros completamente diferentes, mas o que eu quero dizer com isso, eu já estava ganhando dinheiro na internet, já tinha uma renda interessante na internet, já dava para viver tranquilamente com os meus ganhos na internet, e eu já, ao invés de focar naquilo dali, eu comecei a ver outras coisas, e querer expandir de uma forma errada, ao invés de manter o foco, para continuar crescendo naquilo dali, eu fui ver outras coisas, aí surgiu uma empresa aqui, outra ali, aí veio o Telex Free, veio isso, veio aquilo, e eu acabei quase quebrando o meu negócio, foi aí que eu aprendi em tempo, graças a Deus, eu aprendi a tempo isso daí, eu parei com esse negócio, falei, não, eu vou focar no meu trabalho pela internet, e de lá para cá, todos os anos, com raríssimas exceções, todos os anos a gente cresce, ou seja, nós vamos ganhando, cada ano, nós vamos ganhando mais dinheiro, então esse é o terceiro ponto, não fique perdendo tempo com outras coisas, eu quero criar um canal no YouTube, Rodrigo, eu quero viver disso, comece, comece a gravar vídeos, não importa se você não tem uma boa câmera, comece com o seu celular, apoia numa caixa, num pacote de arroz, numa lata de Nescau, e comece a gravar, foi assim que eu comecei também, as pessoas vão te criticar, vai falar que a sua voz é horrível, vai criticar a sua roupa, vai criticar a sua forma de falar, isso faz parte no começo, e vai continuar depois também, o importante é você não desistir, e manter o foco naquilo que você quer, se você quer ganhar dinheiro, por exemplo, com o YouTube, comece gravando vídeos, nos primeiros vídeos, você não vai ter visualizações, quando você começar a ter visualizações, vão te criticar, mas é uma semente, que você vai plantando aí, frequentemente, se você quer ganhar dinheiro, no mercado livre, não tem outro caminho, você precisa se dedicar, manter o foco, nisso daí, trabalhar nas 10 primeiras vendas, fazer o que precisa ser feito, escalando, um degrau de cada vez, para você ter ideia, quando eu comecei a vender no mercado livre, eu trabalhava já como vigilante, ganhava em torno de 900 e poucos reais, e eu vendia produtos pequenos, já falei isso daí, e na hora do meu almoço, eu ia lá no correio, postava outros produtos, eu pedia para retirar, numa loja que meu pai tinha, numa lojinha que meu pai tinha, de calçados, e então, o que eu não postava no correio, o cliente passava lá, e retirava em mãos, e pronto, eu dava o meu jeito, mas sempre mantendo o foco, naquilo dali, então, esses três passos pessoal, eles são muito importantes, para você ter resultados, e isso não é somente, para você que está começando, eu mesmo, preciso me policiar, até os dias de hoje, para não cometer esses erros também, porque é muito comum, você vê lá, um moleque que começou agora, a trabalhar pela internet, aí ele vai, compra lá, uma BMW, compra lá, uma X6, compra lá, uma X5, compra, sei lá, uma Evoque, e vai na internet, ostenta, ou mostra e tal, beleza, não vou criticar, porque o cara está mostrando, nada a ver isso daí, cada um sabe da sua vida, não quer entrar nesses pormenores, mas, até mesmo, quem já ganha dinheiro na internet, acaba às vezes, se tornando tentado, e fala, não, eu preciso também, comprar um carro desse, para mostrar, que também eu tenho condições, ou eu preciso fazer isso, e aquilo, então, é muito importante, cada pessoa tem uma meta de vida, por exemplo, cada pessoa, está em uma fase da vida, cada pessoa tem uma determinada idade, alguns tem filhos, outros não tem, outros já está, em uma fase bem mais à frente, como eu, que já estou, já praticamente, indo para 17 anos, trabalhando na internet, eu já passei dessa fase, de ficar ostentando o carro, de ficar preocupado, com o carro que eu vou dirigir, se as pessoas vão reparar ou não, aonde que eu moro, o bairro que eu moro, uma vez eu fui para vocês terem ideia, eu fui no, morava em São Paulo, ainda na época, e eu estava no supermercado, no Carrefour, encontrei uma das minhas alunas lá, ela me viu lá, falou, poxa, eu achei que você morava no centro, lá na Paulista, etc, porque as pessoas criam uma visão, que só tem resultado, quem mora no centro da cidade, ou quem mora em tal lugar, ou que dirige tal veículo, e as coisas nem sempre, é assim, tem pessoas dirigindo o carro importado, está fazendo o lançamento, de produto digital, e está ficando com ROI negativo, ou outros alugando o carro, para mostrar para você, que tem condição, ou o carro é financiado, tem um boletão lá, de mais de mil prestações, e você está se iludindo, comparando, se achando idiota, porque você já está tanto tempo na internet, e não tem aquele resultado, que aquela pessoa tem, então a minha dica para você, é de alguém que já está indo para 17 anos, nesse mercado, de ganhar dinheiro na internet, se concentra naquilo, que realmente importa, para de ficar dando desculpas, mantenha o foco, não fica perdendo tempo, lá no Jingdog, não fica perdendo tempo, lá naquela chinesa também, naquela rede social chinesa, aquilo ali, consome muito seu tempo, vou falar um vídeo, nos próximos vídeos aqui, eu vou falar sobre esse assunto, você vai ficar de boca aberta, com o que eu vou falar, então, se você não é inscrito no canal, já se inscreva, ativa aí o sininho, e se você quiser aprender mais, comigo lá dentro, do portal Clube Sua Meta, eu estou entregando, esses 17 anos de experiência, que eu tenho nesse mercado, o meu conhecimento, eu estou passando ali dentro, ali você tem, aula sobre tudo isso, que eu falei aqui, e muito mais, lá você aprende a trabalhar, com o marketing digital, afiliado, você aprende também, tem aulas lá, sobre investimento, você aprende também, como vender no mercado livre, tem lista de fornecedores, eu passo a minha experiência, de fato, acessa lá, clubesuameta.com.br, o link vai ficar aqui, na descrição também, mantenha o foco, anote isso que eu falei, para você aqui, que com certeza, você também pode ter, resultado, Deus vai te ajudar, coloque Deus na frente de tudo, sempre, Deus acima de todas as coisas, mas levanta a sua bunda da cadeira também, e faz o que precisa ser feito, no caso do trabalho pela internet, você precisa, sentar a sua bunda na cadeira, mas você entendeu, o que eu quis dizer, é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço, e até o próximo vídeo.